E aí, pessoal? Aqui é o Metal Bear. Bem-vindo de volta ao nosso Let's Play de Endless Legend. Estamos aqui na nossa capital, com o Museu de Auriga construído. Nossa capital está se tornando uma cidade interessante. Nossa quest da facção é que a gente explore essas ruínas aqui. Depois de pegar 10 de Glass Steel e 20 de Temperos. Não é isso que eu quero. A gente não tem mais nenhuma quest. E, bom, eu preciso... Preciso não, né? Eu gostaria de expandir para essa região e para essa região aqui. Acho que o Melanthor está capaz de fazer um outro Settler em breve. Eu acabei de colocar essa cidade aí, né? Você, se bem, você acha que está mais capaz de fazer um Settler, né? Empire Mint Sewer System. Apesar de que você precisa definitivamente de um Sewer System para melhorar a sua aprovação. Nosso dinheiro está indo embora pelo ralo. Por quê? Porque a gente está tendo upkeep de herói e upkeep de militar. Eu comprei... Eu não comprei um herói não, né? Esse cara aqui não tem medo de mim e essa pessoa aqui está... Quem é esse cara? Tipo, não está nem aí para mim. Deixa eu aproximar aqui. Ok? Ok. Agora terminar o turno. Eu tenho um exército aqui. Cadê meu... Ah, eu lembro que eu estava vindo para fazer guerra contra certas... Certos filarejos aqui desses carinhas nessa região para poder pegar mais comida, mais corpos para transformar em comida nas minhas cidades. Acho que eu só tenho um exército mesmo por enquanto. Grau Dan cresceu para 4 pessoas. Excelente. A gente pode melhorar aqui a produção. Ou talvez até colocar para trabalhar em ouro, né? Eu não estou mais com bônus de Império de Ouro. Eu estou com bônus de Império de Construir Unidades. E isso vai durar até quando? 10 turnos, né? E eu não estou construindo muitas unidades além dos Settlers. Então, eu preciso construir um Settler aqui em Grau Dan. Eu estou considerando construir um outro aqui também. Porque quanto mais rápido a gente fazer outras cidades, melhor. Quanto tempo? 16. Ok. Se a gente fizer o Settler depois da Mill Foundry... O problema é que aqui cresce devagar demais essa cidade. Eu acho que aqui não tem condições de fazer um Settler, não. Acho que eu posso ficar com um aqui em Melantour e na nossa capital de Gaudan. Passando os turnichos, terminamos o Civil System aqui na nossa capital. Nossa aprovação aqui já está bem melhor. E com a aprovação Happy aqui na cidade, por causa do Museu de Auriga, a gente tem mais 20% de... Ah, espera aí. Isso é na aprovação do Império, não na aprovação da cidade. Ou seja, meu Império inteiro tem que estar... É 60% ou 80% que fica Happy? Deixa eu ver as outras cidades. Contente, contente. Eu torço para que seja 60%. Se for o caso, eu preciso aumentar a aprovação nessas duas cidades aqui e vai ficar melhor. Mas vamos ver como é que vai ser depois, né? Posso brigar contra esses caras. Deixa eu ver uma coisa aqui. Se eu preciso... Acho que eu podia fortificar vocês... Melhorar vocês, eu acho. Exércitos, Forger. Então, o problema é que eu não tenho nenhuma arma melhor. Eu queria... Não, na verdade eu tenho. Eu queria essas Alchemical Alloys aqui. Mas eu acho que por enquanto, talvez valha a pena a gente melhorar essa arma aqui de Tier 1 para Tier 2. E comprar talvez... Um escudo melhor. Alguma armadura. Algum item diferente. Isso aqui me dá o quê? Movimento melhorado. Visão melhorada. Movimento melhorado. O que isso me faz? É aqui que põe. Improved Movement. Mais 5 de iniciativa. Mais 2 de movimento. E mais 1 de movimento de batalha. Isso é legal. Bem legal. O problema é que é caro, né? É muito caro isso aqui, ó. 48 de produção. Esse aqui é 24. Visão melhorada e Sharp Sense. O que Sharp Sense faz? 30% de defesa contra ataques à distância. Isso aqui só me dá mais 1 de visão. Não, bora deixar do jeito que está. Aplicar aqui, Forger 2. E aí eu posso usar Retrofit. Para gastar um pouquinho de pó. E atacar agora. Eu acho que a gente vai estar um pouco mais forte. Com o herói e esses dois Forgers. Está vendo? 75% de chance da gente ganhar. Uau! Eles têm 4 Centauros. Eu não tenho nenhum reforço. Ok. O bom é que eu vou ganhar 4... 4 corpos. Se eu... Se eu terminar a batalha, é vitorioso. Eles vão ficar de cá mesmo? Tá. Quem tem a iniciativa? Você é o primeiro. Você é o segundo. Eu tenho a iniciativa. Você é o primeiro. Vem para cá. Você pode ficar aí mesmo. E você... 1, 2. 3. 1, 2, 3. E ataca. É. Você vem para cá. Porque aí você é o primeiro. Você anda até aqui e ataca. Você anda até aqui e ataca. E você dá um passo para cá. Quer dizer. Eu acho que você consegue chegar aqui. E atacar esse cara aqui. Ok. Para lá. Então você que é o primeiro. Eu não coloquei a velocidade melhorada neles. Eu não consigo atacar aqui. Porque ele está acima da... Do esquema. Ué. E você... Tem uma iniciativa. Espera aí. Quem é você? Tá. Vocês dois que chegaram. Vocês têm maior iniciativa do que os dois que já estavam aqui. Ou seja. Vai meio que dar merda aqui. Ok. Você ataca aí e depois ataca esse cara. Você sobe e depois ataca esse cara. Apesar de que eu acho que não vai ser possível. E você vai ter que passar para lá mesmo. E provavelmente... Atacar esse cara aqui. Agora lá. Você consegue. Beleza. Deixei ele envenenado. Você não conseguiu atacar. Tudo bem. Ok. 15, 36. Caramba. Os dois miraram no meu herói. Tudo bem. Eu meio que prefiro. Uau. Você recuou. Interessante. Você vai atacar esse cara. Você ataca esse. E você ataca esse aqui também. Tá. Você é o primeiro. Tudo bem. Você vem para cá. E a gente vem por último. Esses dois vão atacar meu herói. Tá. Meu herói vai gastar o turno dele rebatendo. Espera aí. Ok. Ah. O 29 que subiu foi desse cara aqui. Tá. Ok. Isso. Deixei. Não dá para a gente atacar. Tá. Você ataca aqui. Você vai atacar esse cara. Esse cara aqui vai morrer. 37. Ele não vai perder tanto. Ele vai perder quanto de vida? Disease. Disease 1. 10% da vida todo round. Será que é da vida máxima? Deve ser da vida máxima. Bom. Você está aqui. Você está ali. E você. Você na verdade não vai atacar. Porque você vai ser atacado. Então acho que você precisa atacar esse cara aqui mesmo. Ok. Perdeu um pouco de vida. Matou ele. Beleza. Menos 1 para atacar lá. Matou esse cara aqui também. E perdemos 1 de vida. Ok. Mais envenenamentos. Ótimo. Zero. Perdemos zero ali. Você vem para cá e ataca esse. Você. Eu não sei. Você não vai conseguir chegar. Eita. Tá. Você vai descer aqui. Ataca esse cara. E você ataca esse cara também. Ok. Ah. Ele já está envenenado. Morreu? Morreu. Tá. Só tem mais um. Realmente. Eu acho que a gente não vai perder ninguém. Deixa eu recuar com você. Você vem para cá e ataca. Você ataca também. Vou recuar com você. Só para não ter muito encorajamento dele. Atacando aquele cara lá atrás. Sem falar que a gente vai dar o agro nele. Ah. Ele já morreu praticamente. Ok. Good bye. Então quatro corpos aí para a gente. A gente tem um stockpile para poder reciclar. Eu poderia usar esse stockpile aqui em desavial agora. Para aumentar a população dessa cidade que está bem baixa. Ou então aqui. Em grau done. Se eu aumentar essa população de cá. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu não entendo isso aqui direito. Porque o stock 287. Growth lower limit 227. E upper limit 418. Será que está dizendo que a gente precisa de 418? É. É. É isso que está dizendo. A gente precisa de 418 para subir a população. Agora a gente tem 287. Ou seja. A diferença aí deve ser 130. Então no caso seriam 4 turnos mais um pouquinho. Então por isso que 5 turnos aqui. Se eu usar o stockpile. Agora eu ganharia 120 comida numa cidade. A diferença ali é 170. Então não subiria uma população em grau done. Melantur. Melantur subiria. E aqui. Eu acho que com certeza subiria também. É. Eu estou perdendo comida aqui? Uau. Ok. Aqui subiria também. Eu definitivamente preciso de seed storage aqui. Eu podia comprar. Quanto? 178 não. E eu não vou comprar esse aqui. Porque eu vou economizar só um turno. Acho que vai ser um gasto desnecessário aí. Você pode continuar seguindo. Gostaria muito que você se curasse. Quem são vocês? Ended. Será que eu quero comprar esse meu foundry? E outra. Será que eu quero subir isso aqui. A população dessa cidade. Já que a gente vai fazer um settler. Vamos fazer. Bora fazer aqui. Grau done vai ganhar um pouco de comida. Grau done. Vai subir a população. Ah. Vai subir nesse turno. Tudo bem. Ok. Próximo turno. Então. 5 de população. Agora a gente não vai mais crescer. População nessa cidade. Então a gente pode transferir todo mundo. Trabalhar no settler. E também a gente vai perder uma população. Quando esse settler estiver pronto. Só para ter ideia. Eu já poderia reconstruir um vilarejo boas. Apesar de que eu não assimilei eles não. Eu assimilei foi os Alias Ones. Que estão aqui em cima. Então eu vou cancelar isso aqui. Essa torre titânio. Empire Mint. Empire Mint seria legal. Por causa. Dinheiro. Está meio que em falta. Então. Eu poderia atacar esse boas aqui. Deixa eu dar uma olhada. Quanto que está. Meu Recycling Counter. Faltou 6 corpos. Para a gente. 6 unidades. Para a gente crescer. Ok. Bora todo mundo trabalhar aqui. Porque. Ah. Nossa. Sério. Eu provavelmente vou comprar o Seed Storage. Quando eu tiver dinheiro. Vai demorar um pouquinho. Eu acho. Mas. Pois é. E aqui eu não sei se eu ataco. Se eu espero. Eu vou atacar essa aqui. Eu aproveito e. Espero um tempinho para você se recuperar. Ah. Nisso. O herói tem pontos de vida para a gente. Ou pontos de habilidade para a gente usar. Não. Beleza. A Graudan cresceu. Então. Bora. Continuar. Como eu tinha dito. Tá. Meu Settler. Está sendo feito. Como eu tinha dito. Droga. Esses dragões são chatos. Eu quero colonizar uma outra região. Eu não sei se essa região aqui é interessante para a gente colonizar. Porque ela seria bacana. Nós temos aqui um. Só um exército. Uma exército não. Uma facção para cá. Então todo esse espaço aqui. É competição entre eu e os Broken Lords. Apesar de que os Broken Lords são bem fortes. Mas assim. É só nós dois. Não é três facções. Se tivesse uma facção aqui embaixo. Aí seria mais competição para chegar aqui em cima. Só que. Então. Como eu quero crescer mais. Seria interessante eu pegar essas duas. Áreas. E a primeira área que eu estou considerando. Eu acho melhor. É essa aqui. Ainda mais porque essa área aqui de Turol. Não parece uma área muito boa não. Tem uma. Anomalia aqui. Ah. Se bem que é uma anomalia de Terra Negra. Terra Negra é muito bom. De comida. E a gente tem aqui. Os Haunts. Que eu não lembro qual que é a. A unidade deles. Eu vou atacar isso aqui. Porque a gente vai ter. Ajuda da milícia. Eu vou usar manual. Hold Position. Porque eu não quero perder. Aquele carinha que está sobrando. No caso você. Eu quero que você comece. Atrás. Tá. Quem são. Você. Você na verdade tem mais. Você consegue subir para cá e atacar. Você ataca aqui. E você ataca ali. E aí esse cara vai ficar perdido. Vamos fazer o seguinte. Vamos trocar você com você. Ótimo. E aí a milícia vai chegar. Você consegue tentar dar a volta. Não. Mas é melhor você atacar aqui. Você ataca aqui. E você vem para cá. E ataca aqui. Milícia. Ataca esse cara. E você ataca esse cara. Bora lá. Então você vai levar um ataque aqui. Mas você vai. Deixar ele. Envenenado. E deu o agro. Já esse cara não vai mais se mover. Eu imagino. É. Não vai mais se mover. E agora o próximo agro. A gente. Ixi. Mas o problema é que você. Não é. Não está muito alto na lista. Né. Ok. Vou continuar do jeito que está. Ok. Você ataca. Você ataca aqui. Ataca aqui. Você vai ficar sem atacar. Por enquanto. Se der. Você ataca esse cara. Esse cara aqui já está envenenado. Esse aqui não está. Então faz assim. Você ataca esse. Você esse. E o resto tudo normal. Né. Ok. Esse é o ataque. Já perdeu 2 de vida. A gente atacou. Ok. Perdemos 12. Nós. 12,78. Ai. 54. Caramba. Tá. Vai chegar aqui. E você. Infelizmente vai ficar no mesmo lugar. Eu acho. Porque eu coloquei você. Você pode ficar em. Tá. Você vai recuar. E o resto todo mundo aproxima. Você ataca aqui. Porque. Uau. Perdemos zero. Muito bom. E aí. Esse cara aqui já é Elvis. Por causa das minhas milícias. E você ainda vai atacar esse cara aqui. Certo. Ok. Então. Morreu mais um. Beleza. Não perdemos ninguém. Nossos Forgers. Só perderam um pouquinho de vida. Essas unidades aqui. Estão muito boas. Hein. Bora manter todo mundo em Garrison. Aqui em Graudan. Por uns dois turnos. Na verdade. Três turnos. A gente espera o Settler. E aí. A gente desce. Ou então. Só dois. A gente vai na frente do Settler. Para poder dar uma. Dar uma olhada no terreno. Melhor. Né. Ok. Você vai ficar em guarda aí. Ok. Terminamos os Eyeless Wands. Vamos começar o Settler aqui. Melanthor. Então. Agora a gente já tem. 5% de aprovação. Nos Eyeless Wands. Eu acho que a gente. Nosso Império já está happy. Ou seja. A gente está aumentando. Por causa do Museu de Auriga. A gente está aumentando aí. Nosso pó. Nossa ciência. E a redução. A redução de custo de. Cost Reduction. Será que é redução no custo de qualquer coisa? Não sei. Uau. A gente tem dois. Spice Extractor aqui. Bora pegar pelo menos um. É um turno só? Não. Dois. Calma. É. Se eu fizer assim. O Settler vai em quatro. E o Spice Extractor. Em. Em um. A mais. Claro que. Por causa que. A produção está muito alta aqui. Né. Certo. A gente tem um plano de império. Chegando. A gente tem aí. Melantur crescendo para seis. Ou cinco de população. Certo. E a gente tem. Terminando a nossa pesquisa. De alchemical alloys. Poderia pegar alchemical armor. Ou. Poderia pegar. Que é isso aqui. Dá a habilidade. Sacrificar um. Um monte de população. Para ganhar. Mais cento de aprovação na cidade. Por. Por. Por um tempo limitado. Interessante isso aqui. Ah. Uma coisa muito interessante seria Imperial Highways. Gosto bastante isso aqui. Porque aumenta bastante a nossa produção de ouro. Ok. Só uma coisa viu galera. Da. Um pouco da lore. Assim do. Dos Necrophages. Se você jogou Dungeon of the Endless. Eles aparecem bastante. Aquelas. Algumas daquelas raças lá. Que te atacam. São os Necrophages. Eles são insetos. Com uma mentalidade de colônia. É. Colônia. Não. Colmeia. Vamos colocar assim. E eles lutam. É. Como um. Como se eles fossem uma. Como se fossem insetos mesmo. É pelo bem da. Da. Colônia. Inteira. Que eles se sacrificam e tal. Ah. Por isso que tem lá. Sacrificam um de população. Para você ganhar 30% de aprovação no Império. Ah. E além disso. Eles são meio. Meio insetos mesmo. Assim. Eles são. Ah. Eles são uma facção bem diferente das outras. Porque eles só querem sobreviver. Por isso que não tem conversa com eles. Eles querem comer todo mundo. E sobreviver. Terminamos o Settler aqui. Muito bom. Então agora dá para a gente voltar a trabalhar um pouquinho de comida. Estrator de Titânio. É. Eu não estou produzindo Titânio em lugar nenhum. Então. Aqui seria bom a gente fazer um Estrator de Titânio. Ou seria interessante a gente fazer. Mais uma dessa aqui. Nossa. Pior que não aumenta nada de comida. Todo esse lugar aqui não tem absolutamente nada de comida. Ok. Burrow Street. Como é que vai diminuir muito minha felicidade? Nós temos um Burrow Street. Um Distrito aqui. E ele vai ser atualizado para o nível 2. Quando a gente colocar mais 4. Fortes. No caso. Mais 3 Distritos em volta desse. Se eu fizer. Se eu fizer. A piramidezinha. Esses 3 Distritos aqui do meio. Ficam. São bem fortes. Ok. Burrow Street está aí. Ah. Dá para eu fazer agora uns Necro Drones. E uns Sky Cator. Os Sky Cator. Eles curam. E os Necro Drones. Eles voam. Eles não são ataque. Não tem ataque à distância. Mas o ataque deles é alto. O dano deles é alto também. A iniciativa não é tão alta quanto os Forger. Mas talvez a gente consiga resolver isso com algumas armas de Glass Seal. Aí não é a coisa mais barata do mundo para se fazer, né? Tá. Bora fazer o Burrow Street para aumentar a produção. E aí a gente vê o que faz. E é claro, a gente terminou o Settler aqui, né? Dá para eu criar um novo exército. Você vê que meus exércitos já se... Já se curaram. Vamos começar a descer. Para explorar essa região aqui. E fazer provavelmente mais uma cidade. Mas é uma dessa região deserta, velho. Tá difícil encontrar comida, viu? Essa região aqui tem floresta. Então ela vai ter mais comida. Mas esse aqui de deserto... Não é muito bom, não. Eu precisava achar lugares onde eu teria muita comida. Settler. Eu sei que aqui nós temos... É. Eu acho que é melhor a gente começar aqui, viu? Aí eu posso fazer assim. E um triângulo aqui bonitinho. Ainda mais que a gente tem... Lagos aqui. Aqui é só para a gente ter uma ideia. Aqui eu teria 3734. Aqui 61811. Aqui tem muito mais coisa. E aí eu cresço para cá. O próximo... É. Acho que eu vou fazer a minha cidade aqui mesmo. Aqui como é deserto... Vai ser meio chato. Meio chato a gente expandir. Tá, tem isso aqui. Estou tentado a pegar o Settler e ir para lá sozinho, mas... Acho que isso vai dar merda. Bora mandar todo mundo mesmo. Vai dar merda porque se eu encontrar tipo isso... Eu teria problema. Eles teriam matado o meu Settler. Ok. Próximo turno. Eu não vou fazer a cidade agora. Eu vou esperar terminar aqui os 3 turnos do... Do Empire Plan. Porque a gente gasta menos no nosso plano de Império. Terminamos outro Settler, Melantur. Vocês estão atacando a gente. Tá, esses Ended aqui... Uau, eles têm Chain Lightning. Eu vou rodar com eles manual. Só para garantir que eu não perca o meu Settler. Droga. Seja o primeiro a pacificar oito vilarejos para ganhar a recompensa. Eles ganharam Technical Training, que é uma tecnologia. É habilidade... Mais 15% de iniciativa nas unidades. Quantas facções a gente já pacificou? São muitas, né? Uma, duas, três, quatro, cinco... Ou essa aqui não está pacificada? Não lembro. É, foram quatro. É, faltava um tempinho ainda. Tá, você vem para cá. Você para cá. Cadê meu Settler? Ele não aparece aqui não? Que ótimo. Tá, como é que ele é... Ah, peraí. Você aparece em algum lugar. Ah, você aparece na cidade. Melhor ainda. Ok. Você, prioridade. Você, segunda prioridade. Ok. Pode ser aí do jeito que está mesmo. Você... Começa por trás ali. Aí você dá a volta. Beleza. Você ataca aqui. Você vem para cá e ataca. E você vai atacar... Na verdade, você vai andar para cá. E aí depois você ataca. Apesar de que eu acho que você vai ser atacado primeiro. Vamos lá. Então, passo para frente. Ataca. Esse cara aqui vai ter um pouco de defesa. Caramba, 51 de dano. E é exatamente o que eu pensei. Esse cara deu mais para lá e... Moreu. Só que eles são bem fraquinhos, né? Pelo jeito. Tá, não tem muita coisa para a gente mudar, não? Ai. Peraí. Esse cara passou por nós. Ah, eles são... Opa, eu tinha esquecido das milícias. Sempre esqueço delas. Essas batalhasinhas... Meio... Meio fraquinhas. Tá, você eu vou ter que recuar. Porque você é o primeiro na fila. Recua... Recua para onde? Para cá. Não. Para cá. Porque... Esse cara aqui vai perder o agro. E esse aqui vai sobrar. E talvez ele venha para cima de mim. Então, eu não posso ficar muito perto. Então, fica aí que está bom. Ok. Caramba, velho. Eles dão muito dano. O dano deles é 51. Por que que você... Porque eu tinha movido com eles sem querer. Mas, beleza. Foi... Essa facção... Elas são um pouquinho mais difíceis, né? Se não me engano, esse Haunts aqui é a facção deles. Desse grupo aí. Vem para cá. Settler. Então, aqui dá comida, pelo menos, né? E eu poderia comprar o... Eu vou esperar dois turnos para poder fazer esse negócio. Enquanto isso, vamos ficar em guarda. Terminamos Imperial Highways. E... Então, dá para fazer isso aqui, né? Glória do Império, não. Mercado Central seria muito legal. O que que é isso? Diminui a manutenção militar e de herói. E tem o Proliferator aqui também. Esse Proliferator... Nossa, a vida dele é 52? Vai ter que melhorar a vida dele para algumas outras formas. Outra coisa interessante seria comprar a Ciência Agricultural. Ou então, Public Renery, que é mais seguro da gente ter em algum lugar. Terminamos Seed Sword Savial. Que bom, né? O Net Savial. Que bom que você vai poder crescer. Um pouco demorado, mas vai. Então, aqui você precisa de... Surry System, Public Library... E... Right of Way. Caramba, Right of Way vai demorar. Tá, você vai precisar de Right of Way. E a gente constrói um aqui também. Talvez até antes do drone. Vou poder já melhorar em nossa... Nossa economia. Bom, galera. Eu vou encerrar esse episódio por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado aí de mais um episódio de Dungeon of the Endless. Fiquem ligados para mais aqui no canal. E a gente joga mais no próximo vídeo. Falou! E aí E aí E aí Obrigado.